Eu não nego o conhecimento que o Tite tem. Não, eu acho que o Tite conhece muito. Não, isso sim. Não encaixou nesse Flamengo, mas aí volta a discussão de ontem. Quem encaixou? O Flamengo teve dez técnicos a partir do Jesus. Isso também, isso é um bom... E aí... A maioria não encaixou. Não. Duas libertadores, ele ganha dois campeonatos brasileiros, ele ganha duas Copas do Brasil. Opa! Deixa eu terminar. Fala os dez nomes, a gente fala quem encaixou. Jorge Jesus e Cachorro. Jorge Jesus. O Rogério Senna e Cachorro. Foi campeão brasileiro. O título brasileiro daí e Cachorro. Você tá falando de título? Não, o Tite também ganhou e o pessoal não gostou. O Carioca. Ah, tem dó. Mas é sua opinião, a minha é outra. Mas se a gente não puder debater, fica difícil. Eu tô tentando, você não deixa. Vamos lá, me ajuda. Jesus. Não tô brigando com você. Não, não. Jesus, deu certo. Eu sou jesuíta. Domenech. Domenech deu errado. Deu errado. Rogério deu certo. Deu certo. Dorival. Deu certo. Deu certo. Renato. Aí Paulo... Renato. Renato não deu certo. Não deu certo. Aí os... Paulo Souza. Sampaoli. Vitor Pereira. Vitor Pereira. Faltou mais alguém aqui. O Vitor veio antes do Sampaoli. Não, tudo bem. Não importa a ordem. A maioria não deu certo. É isso que eu tô falando. Eu acho que é a culpa do Tite. Claro que a gente não pode eximir o Tite da culpa. Mas há um problema maior do que só o técnico. Claro que eu concordo. Há um problema seríssimo na gestão do futebol que deixa o técnico muitas vezes sozinho. Aí encontra um cara que de repente tá desantenado porque... Por tudo isso que vocês falaram, aí é que não vai encaixar mesmo, cara. Entendeu? Não vai encaixar mesmo. E aquilo que eu disse lá atrás que eu acho que tem muito a ver. O Gabigol é o cara mais querido dentro do elenco do Flamengo. O Tite chegou e fez o quê com o cara? Tirou de cena. Marginalizou ele. Cara, tem coisas... Que aí, Tite, você me desculpa. Você é um cara inteligente. Puxa o Gabigol. Nesse momento difícil... Se é voleiro, faz isso. É Gabigol. Se você morrer, alguém vai morrer abraçado com você. E esse cara que vai morrer abraçado com você é o Gabigol. Então, é o que eu quero dizer o seguinte. Às vezes, o técnico quer ser mais do que os jogadores. O Tite, quando fez sucesso, ele não era mais do que os jogadores, mesmo sendo maior que os jogadores. Ele fez o grupo acreditar que aquilo era a maior coisa do mundo. Tanto é que o Corinthians conseguiu ser campeão da Libertadores, porque era um time municipal, e conseguiu conquistar um título mundial que nenhum outro clube brasileiro, sul-americano, conseguiu mais. Aí, o Tite deu a... Subiu, né? Quando ele subiu... Aí... Ele é até um cara legal. Na seleção, ele tratou todo mundo muito bem. Eu estive lá durante seis anos acompanhando a seleção. Mas a forma de falar, o jeito de ter que levar o Silvinho junto, o Kleber... É a proleticidade... Não, fica chato. Fica chato. E aí, perde a essência que é o cara que conhece o futebol e, dentro de campo, vai fazer alguma coisa diferente. Você me deu um gancho importante. E se ele treina do jeito que dá entrevista coletiva, ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Imagina. É... É, mas, gente, aí no dia a dia ele fala palavrão. Ele não fala desse jeito. Se ele fala desse jeito, ninguém vai entender nada. Vocês me deram um gancho num argumento aqui que eu estava conjecturando. A história do Gabriel, me parece que o Tite ainda não descolou da seleção brasileira e levou a seleção para o Flamengo. Porque, ok, o Pedro ninguém nega que é um grande centroavante. Ótimo. Adoraria ter o Pedro no meu time como qualquer um aqui gostaria. É um senhor jogador de futebol. Ele teve a predileção dele de levar o Pedro à seleção. Que é um outro mundo, é uma outra realidade, é um outro time, é um outro elenco. Copa do Mundo. Beleza. Fez a escolha dele. Porém, para o Flamengo, para a bola e para o estilo de jogo do Flamengo, por mais e melhor que seja o Pedro, o Gabriel é mais útil e mais importante. E o Queixada tocou num ponto, para mim, muito crucial. A partir do momento que você, no caso do Tite, leva a seleção para o Flamengo e exclui o Gabriel, ele está excluindo um símbolo desse time que não foi só um símbolo criado pela mídia. Não, o cara ganhou duas jogadoras. Foi um símbolo que decidiu em campo, porque para o Flamengo ele é melhor que o Pedro. Sim. Ele é melhor que o Pedro. Mesmo que o Pedro, em 2020, tenha sido o rei da América. Mas você acha que o Tite, a primeira coisa que o Tite tinha de ter feito no Flamengo era o quê? Gabriel, é o seguinte, vem cá. É você e mais dez. É o que eu faria. Gabriel, vamos conversar. Ainda que sem muita convicção. Não fez. Não fez isso. Mas é o que eu faria. Gabriel, o que ele fez foi o seguinte. A humildade que o Tite poderia ter tido é a seguinte. Gabriel, eu preciso conversar com você três horas numa sala. Vem cá. Nossa, o Gabriel morria de tédio. É, não, não. Mas sim, mas... Imagina, três horas conversando com o Tite. Não, enfim. O que eu estou dizendo é, na brincadeira da parte, ó. Tá bom, pega dez cervejas. Até eu vou beber hoje com você. Vamos desabafar. Lavar uma roupa suja. Vem cá. É o seguinte. Eu não te levei para a Copa por causa disso, 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 disso. Só que a seleção era o ambiente. A seleção precisava disso, precisava daquilo, precisava tal, 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 tal. Aqui, o ambiente é completamente diferente da seleção. Eu estou chegando agora, eu estou chegando no seu ambiente. Eu não vou tirar você da sua zona de conforto aqui do Flamengo. Não é que eu vou te dar benesses. Mas aqui, eu vou te dar a chance da qual você, aqui no Flamengo, sempre fez por acontecer. Aqui, você vai ser o melhor. É, muito simples. Eu gosto do Pedro. Você quer jogar como? Eu quero jogar, enfiar no meio dos zagueiros. Posso te encaixar junto? Ok, onde você vai jogar. Você sabe o quanto que eu respeito o Pedro. Para mim, é um centroavante que tem a minha característica. Você consegue jogar com ele? Porque aqui eu não quero e nem posso te descartar. Aqui eu quero te dar uma chance que, talvez, na seleção, aquele estilo de jogo que eu tinha lá, não combinaria. Mas, para cá, você é o Neymar do meu Flamengo. O Gabriel é o Neymar do Flamengo. Ou não é? Claro que é. O Neymar da seleção do Tite. O Gabriel é o Vinícius Júnior da seleção do Tite, no Flamengo. É claro que é. Então, esse cara não pode ficar fora. Então, Gabriel, eu quero te encaixar no sistema em que eu consiga jogar com o cara que eu tenha uma característica de jogo, que é o Pedro, e valorizando o seu futebol. E te mantendo no nível que você atuou em 2022, que tudo bem, o Pedro foi o rei da América. Artilheiro, ganhou tudo. Porém, quem decide, afinal? Entendeu? Então, assim, você não pode descaracterizar esse cara da equipe. Não pode. Mesmo o Gabriel sendo esse pacote de problemas que o Sormani falou, o homem eu deixo. Mas ele é o cara do time. Foi o seguinte, ao invés de ele chegar lá e falar assim, meu time é o Gabriel e mais 10, ele chegou lá e falou assim, meu time são 11 menos o Gabriel. É, exatamente. Foi o que ele falou. Tem 11 e não tem o Gabriel. Exato. Então, assim, nós costumamos mostrar uma foto do Gabriel cumprimentando o Tite. Acho que é o primeiro treino do Flamengo que ele é apresentado. A cara do Gabriel, a hora que ele olha pro Tite, é essa daí, ó. Dá uma olhada nessa foto. Dá uma olhada. O que que você... Qual é a leitura que você faz dessa expressão do Gabriel? A semiótica, serei educado. É. Puta que pariu. Você aqui, por essa, eu não esperava. É isso que deve ter passado na cabeça dele. Um dia, outro. Bom, gente, é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui o... Coincidência ou não. Tite chega e começa todo aquele rolo do Gabigol fica, não fica, renova, não renova. É, claro. Eu acho que isso também atrapalhou muito aí um acerto, né? E, assim, a última... Um último fio que poderiam puxar o Tite desse desfiladeiro seria quando ele vai lá receber o Gabriel depois de todo o embrólio, que eu acho que nem deveria ter tido essa festa. E escala o cara. Mas tudo bem, já que teve lá o evento, dá pra receber o Gabriel de volta. Ele era o primeiro lá, porque ele gosta de aparecer. Na hora boa, esses caras só aparecem na boa. É assim, eu tenho que aparecer primeiro. Eu fui o primeiro a cumprimentar. Eu recebi. Eu não sei o quê. O Marcos Braz é assim também. Aliás, todo o discurso que o Sormani faz pro Tite, eu pego o nome do Tite e acrescento junto o Marcos Braz, que é igualzinho. É outro covarde. É outro que só na boa, sempre que tem crise, invasão de CT, nunca apareceu. Igual aquela do ano passado, que o pau tava comendo lá fora e ele... Não, não deu as... Tem que aparecer. Ainda mais você. Aliás, muito desse elenco no Flamengo que é desconjuntado, que só é acostumado e vive a talquinho no bumbum. Esse elenco talquinho no bumbum é por sua causa, Marcos Braz. Tá? Então esse elenco talquinho no bumbum que só joga quando quer, é por culpa sua, que é um falso líder também. Mas enfim, pra encerrar essa argumentação... Sim, mas em relação a isso, cara, porra, você faz aquela chegada. Três jogos depois que acontece, nenhum ele colocou o Gabriel pra jogar de titular. Então sabe? Então te desculpa. Então, ou seja, falso moralismo. Uma imagem patética. Você recebendo o cara e depois você deixa o cara escanteado no banco. O que você foi fazer lá então? Ou seja, as suas atitudes nunca condisseram com aquilo que o próprio Flamengo e o Gabriel então precisavam. E ninguém tá passando a mão na cabeça do Gabriel. Mas é você entender que tem um grande jogador, que também é um grande líder, uma figura importante do elenco, que você precisava ter um mínimo mais de empatia pra fazer funcionar essa roda gigante. Tchau. 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 Obrigado.